Fala, galera! Meu nome é Felipe e estou aqui para te dar boas-vindas à nova fase do nosso canal da Amplia! Agora, toda semana, a gente vai falar sobre temas relacionados à tecnologia da informação aqui. Ou seja, se você é amante de TI, estudante universitário, concurseiro sofrido ou até mesmo garoto de programa... Esse canal é para você. A gente espera te ajudar a aprender um pouquinho sobre importantes conceitos de tecnologia e aplicá-los aí no teu dia a dia, em prova de concurso, certificações, no que mais você estiver estudando. Então, vambora! Para começar hoje com o pé direito, vamos falar sobre uma linguagem de programação muito importante, a linguagem Python. Vamos lá! Filipe, Python, tipo a cobra, por que a gente vai falar dessa linguagem? Por que a gente vai falar de Python? Bom, amigo, simplesmente porque é uma das linguagens de programação que mais tem crescido nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2017, no ranking da i3e Spectrum, o Python ficou com uma linguagem mais importante do ano inteiro. Isso é uma realidade também em outros sites relacionados à tecnologia de informação. Por exemplo, no Coding Dojo, o Python ficou com a segunda colocação de linguagem de programação com mais demanda de trabalho nesse ano aqui de 2018. Mais do que isso, o Python tem sido, junto com a linguagem R, uma das linguagens mais utilizadas para o desenvolvimento do sistema com o chamado aprendizado de máquina, que é internacionalmente conhecido como machine learning, que é um assunto que a gente ainda vai falar aqui no nosso canal. Além disso tudo, para os concurseiros de plantão, o Python tem desabado em provas de seleção de concurso e tem caído cada vez mais conforme os anos vão passar. Pronto. Se você tinha alguma dúvida, você já tem excelentes motivos para dar um pouquinho de atenção para a linguagem Python. Bora falar um pouquinho sobre ela? Bom, apesar do ano de 91, 1991, ter sido muito triste por ter sido marcado tragicamente pelo fim do programa Bozo, no SPT. Beijo grande para todo mundo! E agora como não pode... Obrigado! Obrigado! Também foi um importante ano, porque foi nele que tivemos o lançamento dos Terminadores Futuro 2. Além disso, por um acaso, o Python também foi criado nesse ano aí. Um cara holandês chamado Guido Van Rossum criou uma linguagem de programação e como não tinha um nome melhor para dar, resolveu dar o nome de uma série de TV que ele era fã chamada Monty Python's Flying Series. Sorry? I like a nice dance. You've lost it. Anyone. A ideia do Guidão foi criar uma linguagem de sintaxe simples. Essas linguagens de programação costumam ser chamadas de synthetic sugar, pois tem palavras-chave aí nas linguagens que são parecidas com as linguagens usadas para a comunicação verbal, o que facilita o processo de você aprender a linguagem, ou seja, a linguagem não é amarga, ela é docinha. Bom, a linguagem Python tem cinco características que são bem importantes aqui que você tem que saber. Um, ela é uma linguagem orientada a objeto. Isso significa que ela considera conceitos de classes e instâncias. Dois, que ela é uma linguagem interpretada, ou seja, não é compilada. A gente roda em tempo de execução o sistema. Três, ela possui tipificação dinâmica, ou seja, os tipos das variáveis são decididos em tempo de execução. Quatro, ela é de tipificação forte, ou seja, erros de tipos de variáveis sempre são detectados. E cinco, ela possui identação como separador de blocos de código. Ou seja, espaços não são somente espaços para a linguagem, eles separam blocos de código. Bom, essas características de Python, além de ser importante para o entendimento, para você entender como a linguagem funciona, eles são meio cobrados de maneira decoreba quando você vê questões de concurso aí. Beleza, Felipe, mas como é que eu faço para decorar esse negócio aí num concurso que eu preciso fazer? Cara, e que amplia está aqui para facilitar a tua vida? Você provavelmente já ouviu falar que uma imagem vale mais do que mil palavras. Por isso, a gente te apresenta agora a nossa mascote da amplia da linguagem Python. Então, Patrícia, a nossa Python brasileira, né? Aham, entendeu? Então, vamos dar uma olhada aqui nas principais características aqui da nossa mascote da amplia. Um, ela é uma intérprete. Dois, ela é forte, repara na cobra maromba. Três, olha só como a Patrícia está fazendo aí trampolim, exercício, ela é dinâmica, olha só. Quatro, se liga nos óculos. Dois ós. Ó, ó, olha aí. Orientado a objeto. E por último, ela é identada, né? Identada. Bom, para completar essas sensacionais analogias que você só vai ver aqui na amplia, Python é o quê, pessoal? É uma linguagem. Não é isso? Aham. Tá, eu sei que eu fui longe demais, me desculpem. Mas agora eu tenho certeza que vocês vão decorar essa bobagem. Galera, por mais ridículo que pareça, o fato de você decorar essas cinco características bobas aí da linguagem Python pode te ajudar em muitas questões e diversas questões aí de concursos públicos de tecnologia. Quem sabe não vai ser essa questão que vai te salvar na próxima prova. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui, nosso primeirão no canal da Amplia. A gente quer continuar nessa pegada porque quem falou que TI precisa ser chato. Se você gostou, segue aqui o nosso canal, fica aguardando porque a gente volta com outros vídeos aí falando sobre outros conceitos bacanas aí sobre tecnologia da informação. Amplia o canal que não mata Python, mas mostra o código-fonte. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!